Do Iti Estão todos doentes Doenças da Babilônia Habitam suas mentes Doentes Estão todos doentes Doenças da Babilônia Habitam suas mentes Solidão Depressão Ódio e o estresse Habitam suas mentes Temos que deter Temos que encontrar a solução Traz a base de espírito pro seu coração Temos que deter Temos que encontrar a solução Traz a base de espírito pro seu coração O amor O amor de já Está No seu subconsciente Já Já O já O já O já O já está Yeah Em toda parte de seu corpo O amor O amor de já O já está Está No seu subconsciente Já O já O já O já está Yeah Em toda parte de seu corpo O amor de já O amor de já Em toda parte de seu corpo O já está Em toda parte de seu corpo O amor de já Em toda parte de seu corpo O já está